essa caminhonete que é muito especial ela é o primeiro vídeo com tutorial de troca do óleo do câmbio automático que a gente gravou neste canal é o vídeo 131 certo a gente não tinha nem 10 mil inscritos ainda eu fiz tutorial de troca de óleo protocolo águia naquele dia e hoje ela está com setenta e quatro mil quilômetros a mais e e vamos fazer a troca novamente e vocês vão acompanhar aqui a drenagem do óleo como é que eu dei após setenta e quatro mil quilômetros é sensacional a gente vai fazer a drenagem do óleo e claro como já ensinei várias vezes várias olha lá olha lá quem tá vazando olha lá que tá vazando sozinho olha lá e o radiador o radiador vazando sozinho e eu já falei para vocês e outros vídeos e outros não você já sabe aí louco tem problema de radiador então a gente vai fazer troca do óleo do câmbio automático troca do radiador uma revisão do águia um de princípio a princípio vamos fazer isso o cliente pedir depois o orçamento mais apurado e a gente vai fazer essa mais apurado do que a mente tenha para fazer nesse que dessa quilometragem dela e o chefe igual essa dela aqui e já chegou ela está hoje com duzentos e setenta e cinco mil quilômetros certo é uma 1011 com duzentos e setenta e cinco mil quilômetros essa caminhonete o vídeo dela 131 a gente tá no vídeo 1000 a gente tá no vídeo 1080 né com volta de 1080 do vídeo e hoje é que eu acho que o vídeo é de 2019 2019 vídeo esse vídeo aqui pronto esse vídeo aqui o episódio 131 o primeiro tutorial a gente dizendo que as manhas profissionais de gravar vídeo fizemos de uma maneira do jeito que dava vamos tentar mostrar agora mais apurado ainda vocês vão acompanhar ali a a remoção do cárter a remoção do óleo do gastão já estamos fazendo todos esses detalhes que vocês estão acompanhando aqui vocês vão acompanhar em primeira mão como que vai estar esse imã como vai estar a sujeito do cárter ali após setenta e quatro mil quilômetros do protocolo águia após senhoras e senhores saudações aqui quem fala é o depão falamos direto da ag auto mecânica 4x4 do da op do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes Clácia seu canal preferido seu canal número um assista o vídeo e fique fã já tem escrito nosso que falou que este meio vídeo ficou fã o que você está esperando para fazer parte da comunidade do maior canal de manutenção de caminhonetes do Brasil e mais é o canal mais familiar do Brasil senhores e senhores vem comigo vem comigo tamo junto sensacional senhores como vocês estão vendo uma caminhonete é a primeira que a gente fez uma aula de câmbio automático tá de novo aqui vamos trocar o óleo do tela agora aqui e você não acompanhar o serviço radiador tá na hora do radiador gente o radiador de Hilux ensinado já foi o cliente já tornou a troca também beleza o Leonardo já removeu o cárter vamos ver como é que ficou esse se o que comportou esse óleo automático em 74 mil quilômetros vamos lá o Tota Hilux 1011 sombramente preto e já está removido aqui ó rapaz que eu tô gostando sabe que eu tô gostando aqui olha lá tá vendo que ainda manteve o tom avermelhado ainda nota 10 né olha que milionário tirou olha o óleo ali se bem que é um óleo de 70 mil quilômetros tem que ser feita a troca não tem não tem acordo olha isso e nenhum vazamento apresentou né melhorar o cárter graças a Deus sensacional olha lá olha a quantidade olha olha meu Deus do céu esses imãs também nunca falha hein olha lá e olha aqui 74 mil quilômetros olha isso ó como eu falei tirando a sujeira do imã olha como é que o óleo tá ok certo tá ok ó ó tá ok tem a sujeira do imã verdade mas o imã tá aqui o imã tá aqui a função dele é essa essa mesmo certo deixa eu ver se sem farol fica melhor não né vai farol mesmo então a função do imã que é essa mesmo é retê-la em malha olha só é retê-la em malha e ela o entendeu retê-la em malha e olha sujeira é por isso que não importa a troca de óleo que é automático é que é obrigatório você remover o cárter fora certo para lavar esses imãs olha isso e falar vai olha aqui nossa olha isso o homem só vai lavar esses imãs colocar um filtro novo certo então filtro novo e aí fazer uma diálise que eu já expliquei tá aqui o radiador mesmo colocar tenso certo o filtro que a gente vai colocar Nakamoto show de bola né show de bola o milionário tá removendo o outro filtro já aqui já vamos tirar esse filtro fora já vamos colocar um novo olha a quantidade de óleo que sai do filtro tudo isso são pequenos vários detalhes que provam aquilo que a gente fala gente fala né não precisa tirar o cárter olha aí já pensou um óleo de álice com toda essa sujeira já só um óleo novo tirando aquela sujeira dos imãs empurrando para dentro do câmbio gente olha aí quantidade de óleo tá saindo o óleo tá firmão certa vermelhãozão ainda assim tá bem firmão mas é 70 mil tem que trocar chegou na quilometragem gente a hora tá bonita não é quilometragem pronto acabou não tem muito que fazer tem que trocar fazer a troca e olha lá bom então vamos colocar olha a sujeira em cima do filtro tá vendo então senhoras e senhores a princípio aqui nós acompanharemos o serviço de radiador e troca do óleo a a troca de óleo revisão técnica revisão técnica águia 1 gostava do nome que eu eu em periquetado era só águia 1 agora por revisão técnica porque o nome de todo mundo é só colocar suprar revisão revisão óleo de águia da revisão técnica águia 1 show de bola e aqui vamos aproveitar o seguinte vamos aproveitar esse cáter daqui vamos fazer o antes e depois primeiro olha como é que o cáter sai de maneira externamente certo como que sai o veículo aqui tá o silicone que a gente passou lá em 2019 esse cáter não vai junto é silicone e ali a sujeira que está no cáter vamos fazer aqui agora o antes e depois do protocolo águia neste cáter de câmbio automático portanto antes eis o protocolo águia de troca do fluido do câmbio automático dá para ver uma pequena diferença não dá é senhores aqui a gente garra na orelha olha aí e os ímãs higienizados silicone removido e parafusos limpos e externamente olha ali lavado limpo recebe a mão de tinta uma carteira território né o cliente chega em casa fala será que mexeram no meu câmbio olha lá que rapaz mexeram tá aqui ó olha lá toda aquela sujeira tudo aquilo foi removido seus senhores tá vendo olha só olha no detalhe os ímãs estão bem posicionados né não renato micheline fica mexendo na tela querendo arrumar o ímã não tá bem certinho dá esse aqui parece dá um pouquinho lá não passou aí a nota 10 aqui temos um coletor um serviço de descarbonização também ó então de uma página da cá então vocês podem ver que o nosso protocolo de serviço obedece o atende os rigorosos parâmetros de qualidade do protocolo águia de acepicia do protocolo águia muito bem senhoras e senhores agora vamos começar a revisão de troca de óleo vocês viram todos os preparativos para a troca do câmbio fluido do câmbio automático agora quero que vocês prestem atenção aqui no alojamento do filtro de ar perceba como ele tá todo sujo certo empoeirado vai ser removido vai ser lavado essa moldura superior do motor e o alojamento do filtro de combustível esse componente aqui é o filtro de lubrificante óleo óleo tanto do câmbio quanto do o motor já foi drenado o radiador será trocado vocês viram vazamento do radiador nesta região aqui aqui mas lá embaixo assim tirar o radiador a gente vai conferir o vazamento certo sim com a gente vai conferir o vazamento aqui beleza senhores e senhores bom então é isso e como já ensinei diversas vezes nesse canal o radiador de Hilux tem prazo de validade olhe aí o vazamento espontâneo o vazamento espontâneo na parte de baixo do radiador então não tem jeito senhoras e senhores e dentro bem sujo por dentro lá no fundo sujeira e o radiador desse não pode nunca jamais reparar vai dar problema depois vaza perde o cabeçote bom então o acertador e olha eu vou dizer foi trocado uma outra vez tá não é mais original da caminhonete e eu acredito que ele não é original posso afirmar com toda certeza mas eu diria que não é mais original e aqui à frente a nossa troca de radiador do protocolo água vocês conhecem a gente vai lavar o painel dianteiro aqui da caminhonete ó e olha aí vamos fazer aquela lavagem aqui na frente certo lavar tudo aqui para colocar acomodar um radiador novo aqui sensacional então é dessa maneira que a gente troca o radiador beleza eu vou fazer o seguinte eu vou ver se a gente finaliza esse vídeo abrindo esse radiador e tirando radiador de óleo ali de dentro para vocês verem tá aí dentro tem um radiador de óleo do câmbio automático dentro do radiador de água e aí aqui durante a lavagem do painel frontal estava estava olhando esse aqui ó esse frente pamper aqui ó com as letras devidamente nos seus lugares sem nem menção de se soltarem né é por isso que o original nunca se desoriginaliza não é mesmo nunca se desoriginaliza original é assim que eu tô vendo pelo estado dele eu diria que é original da caminhonete tem marcas marcas do tempo aqui tem marcas do tempo aqui aqui aquele que eu comprei já veio com a letra solta agora deixa aqui ó tá firme eu vou ver se eu acho um uma peça original nova de estoque antigo porque a peça original ela nunca se desoriginaliza entendeu a peça original nunca se desoriginaliza é impressionante entendeu então o original é assim ele nunca se desoriginaliza né xininha fala aí original nunca se desorigina e a caminhonete chega ela fica alegre quando tá recebendo sangue espanhol sangue espanhol olha aí é sangue espanhol Natal queria uma lata dessa Natal é tão legal rapaz eu vou dizer o seguinte você tem que fazer uma fila e tem rapaz o que tem de cliente que querendo essa lata aí tem uma amassada ali mas ninguém quer né milionário amassada eu vou mandar fazer um chasqueiro de um carro não sei lá então eu mandei fazer e o que já senhores como eu falei para vocês o alojamento do filtro de ar lento reservatório do radiador foi lavado não foi trocado mas foi devidamente higienizado abastecido com aditivo do radiador Bardal o milionário colocando ali o sangue espanhol na no câmbio nota 10 né radiador novo vocês sabem muito bem eu digo e repito neste canal você já foram devidamente alertados sobre a validade dos radiadores de Hilux portanto vocês sabem realmente aqui ó mais uma prova do que eu digo furos espontâneos lá no pé do radiador furo espontâneo e que espontâneo não teve um atrito uma pedra um pau nada furou por conta então tem que ser trocado beleza milionário vai começar agora aqui a diálise do câmbio e tava fazendo a sangria do filtro de combustível ali ó ó e aí a gente vai acompanhar essa primeira gorfada olha esse fender aqui ó original né aquilo que é original não se desi desoriginaliza o que é ó 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 Confiar é bom, conferir é melhor Parabéns, milionário Duas palavras para você, meu filho E vou resumir com duas palavras Parabéns Olha a importância de fazer a troca Dessa quilometragem que eu preconizo para vocês aqui Olha como o óleo saiu num tom avermelhado, certo? Então vai gastar talvez menos do que está no orçamento, talvez Mas geralmente gira em torno de 12 a 14 litros Então essa foi a primeira gorfada Eu dei uma gorfada O milionário vai fazer repetir esse processo De abastecer com óleo novo E fazer da partida até que saia limpo Aqui, quando sair limpo, está sempre sendo trocado Depois a gente acerta o nível E faz O aquecimento para conferir o nível final Beleza, senhoras e senhores? Então é dessa maneira aí Vamos esperar até a última Última etapa agora Vamos agora iniciar a última etapa Da diálise do fluido do câmbio automático Vocês viram que essa vasilha estava totalmente vazia Olha lá o tanto que já saiu de óleo Ó, já está pingando o óleo limpinho ali Então o milionário acaba de abastecer aqui agora E vamos fazer a última Aí depois dessa aqui Joga fora, aí vai estar sempre sendo trocado Aí você fecha o circuito novamente E aí abastece, deixa no nível Dá partida, deixa aquecer Para depois Vou fazer a... Acertar o nível E lembrando Nível de óleo de câmbio automático Você tem que ver com o motor quente E com o motor em funcionamento 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 Olha lá Vocês viram agora 100% trocado O mesmo óleo que foi abastecido em cima Tá saindo embaixo O mesmo óleo 100% trocado agora 100% trocado Sensacional senhores e senhores Então é isso aí Agora vamos finalizar Com o acerto do nível Os Mitsubicheiros do canal Vivem reclamando que toda vez que tem um vídeo De Hilux Eu coloco uma Triton Beleza, já que o vídeo é daquela Hilux preta ali Vou colocar essa Triton aqui Olha ele aí Pequeno Samurai O super herói da Águia Automecânica Fazendo a revisão Periódica aqui no Protocolo Águia Senhoras e senhores Um serviço periódico do Protocolo Águia Nós já temos um vídeo completo Com a Triton mesmo Que você confere Neste vídeo aqui E se esse card que eu estou apontando Não aparecer aqui no canto Informe aí nos comentários Um minuto Que minuto é esse E o card Que aí eu vou tentar Solucionar para vocês Porque quem coloca o card É o YouTube Eu só indico onde tem que colocar Quem coloca é ele Beleza? Então o que vocês sabem A gente olha O estado dos pneus Lava a parte de De alojamento de filtros Faz toda uma inspeção geral da caminhonete A cada 10 mil km Certo? Mitsubishi 4N15 Motor 190 cavalos Totalmente em alumínio Uma das mais belas caminhonetes Que temos no Brasil hoje A beleza dessa caminhonete É indiscutível É indiscutível A beleza dessa caminhonete Beleza? Então é isso aí Só para registrar para vocês Aqui os misturcheiros Fala aqui em vídeo de Triton Eu coloco Toyota Então não de Toyota Vamos pôr essa Triton aqui Né Dimas? É verdade Só para colocar o meme do Boris Burns Olha isso Sujeira no freio traseiro Eu não acredito que tem sujeira no freio traseiro aqui Que Boris Burns falou que no freio traseiro Não tem nada que se suje Mas limpar o sistema de freios Onde não tem rigorosamente nada que se suja É realmente É realmente De se tirar o chapéu Tamanho o talento Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Olha aqui os senhores Esse W4 Trocando amortecedores Quatro amortecedor Freio das quatro rodas Freio amortecedor E eu estou vendo aqui a sujeira na campana Olha isso E o Boris Burns falar que não limpa a freio traseiro É o fim O melhor é que não se suja Se não suja Não tem para que limpar Não é mesmo? Então vamos lá Olha a caminhoneta preta aqui Pronto agora Protocolo Águia Esse belíssimo Fender Fender pump Fender pump já diz o nome Da frente não É front pump Fender é esse aqui Fender da lateral Esse aqui é o front pump Original Eu julgo ser original Porque as letras estão perfeitamente fixadas Nem sinal de querer largar É por isso que eu sempre digo O original nunca se desoriginaliza O original nunca se desojirinaliza Eu duvido que você fala rapidão isso aí Que o original nunca se desojirinaliza E está aqui Feito o protocolo Águia Radiador novo Chegou do teste Caminete ficou nota 10 Olha aí Por que eu falo tanto desse modelo 2010-11 também Porque ele tem aquelas emperiquetamentos Aquela perfumaria Interessante Comando de som no volante Certo? Multimídia Nossa filha já foi trocada Então é uma caminete excelente Vocês viram em um outro vídeo aí Apareceu uma cinza O cliente O dono da caminete falando A 10 e a 15 são as melhores Certo? E ali ó 275.237 agora A Filometragem atual Controle de revisão Está aqui vidurado para o cliente ver A etiqueta da troca de óleo Show de bola, não é mesmo? Show de bola Então é isso, senhores Excelente ano de caminete Excelente ano de caminete Esse cliente nosso aqui Ele tem essa caminete Pelo menos Há 4 anos Tem bem mais Milionário está fazendo a baba de águia Olha aqui ó Baba de águia Sensacional, não é mesmo? Então é isso aí Então que fica esse registro Quem que está fazendo barulho, hein? Quem será que está fazendo barulho? Vamos ver Enquanto isso na sala de justiça Olha lá Triton fazendo a revisão ali Está ali, beleza? Show de bola, né senhoras e senhores? E assim Encerramos mais um vídeo do PDA O seu canal de que é maneira desclassear 200 200 não 74 mil após a troca de óleo Que eu pontei lá no começo do canal O vídeo número 131 Certo? Quando a gente começou a desenvolver o protocolo águia De troca de óleo de câmbio automático É o vídeo 131 Estamos no vídeo 1080 mais ou menos Passamos do vídeo 1080 Ou seja Lá no começo do canal No começo do protocolo águia De troca de óleo de câmbio automático Enfim Show de bola Beleza? Valeu, né? Você viu o óleo saindo Em tom avermelhado Certinho Tranquilo Muito bem Olha o milionário fazendo o protocolo águia Aqui ó Agarrado na orelha Sério Lá, lá, lá Sensacional, né? Então, senhoras e senhores Óleo de câmbio automático tem que ser trocado Na faixa de 50 a 80 mil quilômetros Depende do uso que você faz da camionete Mas eu preconizo essa quilometragem E tem que ser trocado da maneira que vocês viram Com o protocolo águia Onde é feita a escotagem do óleo Troca do filtro E pesa dos imãs Tem que ser feito assim Se fizer diferente Parcial Você corre o risco de travar o seu câmbio Ou estragar ele Beleza? Por quê? Por causa daqueles imãs Aquela sujeira que vocês viram no imã Quando você coloca um óleo novo Aquela sujeira solta Ela está ali Ela está ali Assoreada ali no fundo, né? Ela está depositada ali Nos imãs Quando você coloca o óleo novo Pelo poder de ter gente de óleo novo Ela fica em suspensão E entra no óleo E podem subir Para dentro do câmbio Beleza? Por isso a necessidade De fazer desta maneira Que eu apresentei para vocês Nota 10 Águia automecânica 4x4 Respeito por vocês Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Abraço